Augusto, uma situação bem embolada, como lembrou a Ana, né? Um irmão que trabalhou na Queiroz Galvão, investigada na Lava Jato, e o ministro Dias Toffoli, que era advogado-geral da União no governo do Lula, né? É, e o irmão dele, que foi prefeito de Marília, também se meteu em irregularidades. Nunca chega ao fim a investigação. Então, como lembrou a Ana, aquela denúncia feita pela revista Cruzeiro foi censurada no começo, não andou. Depois, às vezes, não se interessam por investigar determinados sobrenomes. E eu lembro aqui que a Lava Jato começou a ser destruída pela contra-ofensiva de políticos e juízes quando se aproximou perigosamente do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Aí é que tivemos a frase famosa do Romero Juca, que o povo manteve longe do Congresso nessas últimas eleições. É preciso estancar a sangria. Agora, imagine, o Dias Toffoli, ele foi assessor do Zé Dirceu, chefiado pelo Zé Dirceu, e depois advogado-geral da União. Na melhor das hipóteses, ele viu crimes. É impossível passar por esses cargos sem ser, pelo menos, testemunha ou cúmplice, se não praticante, de crimes. E foi nomeado jovem e vai ficar algumas décadas. Se o Senado continuar a agir covardemente, vai ficar algumas décadas ainda no Supremo.